E a gente começa falando de agiotagem, exatamente na semana em que foram retomados os depoimentos do caso do jornalista Décio Sá, que foi morto justamente por denunciar esquema de agiotagem no Maranhão. Pois hoje a Polícia Federal deu continuidade à Operação Usura 2, em que são investigados municípios envolvidos com agiotagem. 19 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Os 12 milhões de reais foram encontrados em uma conta de um agiota. E onde teriam vindo prefeituras? Veja na reportagem de Luiz Carlos e Joelson Braga. Todas essas pessoas foram conduzidas coercitivamente para a Polícia Federal, serão ouvidas e indiciadas. As investigações começaram há cinco anos após a Controladoria Geral da União detectar o desvio de recursos públicos de prefeituras do Maranhão. Por se tratar de verbas ligadas à educação e à saúde, a Polícia Federal entrou nas investigações. Nesta quarta-feira, 19 pessoas foram conduzidas de forma coercitiva. Não foram presas. Depois de ouvidas, foram liberadas. Segundo a Polícia Federal, elas faziam parte de um esquema que envolvia servidores públicos, pessoas físicas e jurídicas que simulavam processos de licitações. A Polícia Federal conseguiu identificar a participação de ex-prefeitos e ex-secretários municipais num esquema que também envolvia agiotagem para movimentar o dinheiro público. Infelizmente, nós não temos como fazer essa divulgação. Os nomes dos envolvidos não foram revelados, mas segundo o superintendente da Polícia Federal, eles estão ligados a desvios de verbas nas prefeituras de Zé Doca e Bacabal. No esquema, o dinheiro era desviado para a conta de um agiota, que seria um dos chefes do projeto criminoso. As investigações chegaram a encontrar 12 milhões de reais em uma das contas dos indiciados. Dos valores desviados, 7 milhões e meio foram em Bacabal. Outros 4 milhões e meio na prefeitura de Zé Doca. Estão repassados diretamente a conta. O coordenador da Controladoria Geral da União deu mais detalhes da ação dos envolvidos. Era um simulado processo de licitações, despesas realizadas e o pagamento era depositado. Esse recurso tinha como destino final às pessoas que faziam a prática de agiotagem. O inquérito da PF deverá ser concluído até o fim do ano e encaminhado à justiça. E só assim será determinado se os envolvidos serão presos ou se cumprirão penas alternativas, como o uso de tornozeleiras eletrônicas.